Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um lançamento no canal, dessa vez mais um vídeo do nosso querido The Correps. Faz um tempinho que não lançava vídeo aí, a gente tá lançando o Rap Então Queime 2. Lembro da primeira vez que ele lançou essa Então Queime, Então Letrifique, Então não sei o que. E eu acho que, se eu não me tô esquecido, a primeira que ele lançou é Então Queime. Então é uma continuação da primeira vez que ele lançou esses Então Alguma Coisa, Então Transforma, que também tem. Então bora conferir o que o nosso querido TK preparou, pensando que a vibe dele é geralmente mais agressiva, eu curto muito. Então bora conferir o que preparou, pensando que passo 1 você deixa o like no vídeo, passo 2 você se inscreve no canal, passo 3 ativem todas as notificações para receber vídeo todos os dias, tanto a meio-dia quanto às 7 horas da noite. Então, go! Preparou, senhores? Então, bora conferir? Rap Então, QM2, Rengoku, Sanji, Chamas, TK Raps, então go! Aqui na descrição Sidney Scassio no beat Scar na edição Sanji Ah, eu esqueci o nome dele É Medos Esqueci Scorpion Foda! Dá o fume Ah, Raftalia Nossa Outro que é fantasma Janisardi? Ah Minha espada é vermelha Henk Goku Vem 10 Ah, esqueci o nome dele agora A hora Essa mina é foda Essa mina é foda Eu vou cremar, incinerável, verdade? Você queime? Com a potência das suas chamas Eu quero ver você queimar Minha chama é ter na praça E faz foda, não sei Eu vou cremar, incinerável, verdade? Você queime? Com a potência das suas chamas Somzão sensacional do nosso querido TK Raps, típico dele é agressivaço, nossa, aquele refrão ali, então, mano, ficou muito top, eu sei vários personagens que hoje usam magia do fogo ou que usam o fogo de alguma forma, curto vários deles, alguns eu conheço, alguns eu confesso que não, então, eu gosto muito daquela personagem de Black Clover, eu esqueci que ela fala que ela é como se fosse um leão lá dos, ah, esqueci o nome do Cleo agora, faz um tempinho que eu achei Black Clover, mas, mano, eu acho muito da hora aquela personagem, ela é muito braba, acho que a nossa querida Felicia Rourke podia fazer um rap dela porque ia ficar sensacional, tinha uma personagem bem agressiva, bem porradeira, muito da hora, e vários personagens ali que eu gosto, eu sou muito fã do Nalfumi, acho muito da hora, o Toqueiro Fantasma também é da hora, mano, ficou incrível, incrível, mano, típico do nosso querido TK Rap, ele chamou aí o Sidney Scasso pra fazer a parte do beat, o Sky na parte da edição ficou sensacional, mano, beatzão agressivo, refrão, agressivaço, típico dele, velho, típico dele, eu acho que combina muito esse tipo de música com o TK Raps, esse então queime, então eletrifique, então transforma, eu acho que fica muito da hora, quando ele faz uma vibe também de personagem também fica sensacional, bom que ele tem essas duas vertentes, né, ele pode ir pra um lado, ele pode ir pro outro, e nos dois formatos fica muito da hora o tipo de música dele, eu curto muito essa vibe agressiva, espero que vocês também tenham curtido, um beijo meu querido TK Raps, então é isso, lembrando que o primeiro link da descrição é o link do nosso querido TK Rap, você puder deixar um like lá no vídeo dele, aqui no meu vídeo é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho